Oi gente, tudo bom? Vou fazer esse vídeo pra vocês de recebidos Então na verdade são dois vídeos Eu vou fazer os recebidos e as compras Eu vou dividir em dois Primeiro um nesse vídeo de agora Vocês vão ver os meus recebidos E no próximo vídeo vocês vão ver as coisas que eu comprei Eu aproveitei que eu tinha alguns cupons Algumas coisas assim E aproveitei pra usá-los Pra poder trazer conteúdo pro blog também Comprar algumas maquiagens pra vocês Mas eu vou mostrar isso pra vocês No outro vídeo Hoje então eu vou mostrar pra vocês As coisas que eu recebi no correio Vamos lá Eu recebi três coisas Duas coisas de uma empresa De duas empresas diferentes E uma coisa de um leitor Tão querido, tão amado Vamos lá, eu vou começar Pelas coisas que eu recebi Das empresas A Mimi Box me mandou Eles falam de Brand Embaixadora Embaixadora A Mimi Box A Mimi Box é uma empresa Que vende produtos K-Beauty Eu sei que vocês já me pediram Pra fazer a seleção Dos meus melhores produtos K-Beauty Os produtos que eu estou usando Não esqueci Vou fazer, tá? Então eu sou embaixadora Dessa empresa E eles me mandam de vez em quando Coisas para eu testar E poder mostrar pra vocês E dessa vez eu recebi coisas Inclusive se você não conhece A Mimi Box Aqui embaixo eu vou deixar um link Tem desconto Pra quem clicar no meu link 20% de desconto Na sua primeira compra Então aproveite, tá? Eles entregam no Brasil E no Canadá Tá bom? Então olha Eles me mandaram Essas máscaras faciais Que eu já mostrei pra vocês Lá no meu Insta Se você ainda não me segue Nas minhas redes sociais Corre lá Estou pondo os links Aqui pra vocês Então eles me mandaram Esse monte de máscaras faciais Para testar Eu já usei Eu vou te falar que eu gostei Viu? Eu usei uma Coloquei uma para o sorteio Uma ou duas eu acho Vou fazer um novo sorteio No meu Instagram Se você ainda não me segue No meu Instagram Vai lá É dona consumista Pra você não perder a data Do sorteio, tá? Vou fazer um novo sorteio lá Então fiquem ligados Lá no Instagram Thank you Mimi Box Vamos agradecer em inglês Né gente? Pra eles entenderem Tá? Essas máscaras Vêm da Bonvivan É o nome da marca E é tudo K-Beauty Tá? A próxima coisa Que chegou pra mim Foi esta caixa aqui Veio da Image Professional É uma empresa De Tratamentos De shampoo Condicionador Essas coisas Para os cabelos E eles me mandaram aqui Ó Esse shampoo E este condicionador Acho que dá pra vocês verem Shampoo Intra-care E Deep Penetrating Living Conditioner Intra-care Então eu recebi Esses dois produtos Eu já mostrei lá No Insta também Eu dei então As informações Desses produtos Aqui que eles me mandaram Eu vou testar E eu vou contar Pra vocês Porque gente Vocês sabem Que eu estou sofrendo Um drama Com meu cabelo Depois que eu fiz Essa descoloração Eu estou esperando Eu estou esperando ele crescer Na verdade Eu quero cortar Enfim Eu vou usar Esses dois produtos E eu falo Pra vocês Melhor Depois do que eu achei Lá no blog Tá Donaconsumista.com Então fiquem ligados No blog Obrigada mais uma vez Por ter enviado André Dantas Muito Muito obrigada Olha Eu nem sei Eu nem sei o que falar Ele vem Eu tenho certeza Que ele vem Se Deus quiser Ele vem Muito obrigada Mais uma vez Tá Um beijo Muito grande Pra vocês Vocês sabem Que vocês são Bem importantes Pra mim Vocês estão Muito presentes Aqui Muito obrigada Esses então Foram os meus recebidos Agora fiquem ligados Que o próximo vídeo Que eu vou colocar No canal Vai ser o vídeo Das minhas compras Tá Espero que vocês tenham gostado Eu queria agradecer Mais uma vez As empresas Que me enviaram As coisas E muito obrigada Também Daniel e Sandra Por ter enviado Este mimo Pra mim Eu fiquei muito feliz Se você quiser Me enviar alguma coisa Eu vou aceitar De todo coração Eu amo receber As coisas de vocês As cartinhas De vocês O endereço Pra vocês me enviarem Tá aqui embaixo Tem um P.O. Box Que é aberto Pra qualquer pessoa Que vocês quiserem Me enviar Cartinhas Qualquer coisa Qualquer presente Que vocês quiserem Me enviar Eu amo receber Esse carinho de vocês Porque a gente Que fica aqui nos Estados Unidos Longe Das pessoas Eu não tenho acesso A vocês Eu não tenho como abraçar Eu não tenho como pegar Então assim Essa é a forma Que eu tenho de me sentir Mais perto de vocês Muito obrigada mesmo Por todo esse carinho As mensagens Tudo Tá gente A gente se vê então Em breve No próximo vídeo de compras E aqui no canal Sempre dois vídeos Por semana Vocês já sabem Às sete e meia da noite E tem domingo Aos domingos Tá Então a gente se vê já Beijo Tchau 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 Tchau